E aí galera, BackBrew aqui jogando Rancho Xandau. Caralho, jogaram uma bomba no pé do maluco velho. Esses caras estão ali para cima. Vai. Tchau. Me peguei aqui. Essa anta foi pra lá não. Tchau. 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 É, mano. O próximo time está no outro lado, isso é o que aconteceu Oh! I need a real gun. Give me real gun. I just prestiged Uh... person... hey right here , perfect I thought you got me a crossword Like mini...wait Was about toность Eu não peguei o poder, eu sou muito boa Caralho, vai me matar Morri nessa merda 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Vamos lá. Caralho, parece que eu adivinhei, velho. Vai ficar um cara sempre aqui, mano. Caralho, olha só onde o cara tava, mano. Vai, fica batendo neles aí. Meu Deus, não, cara. Eu não aguento mais isso, cara. Caralho, eu não percebi que eu dei dois tiros, velho. Tá foda com o meu lado hoje. Toma, vai de bala, vai de bala. Caralho, mano. Tem fogo no cu, esses moleque, velho. Esses moleque tem fogo no cu, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.